Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Granal. Se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Vamos falar sobre o treinamento do Grêmio. O Grêmio treinou hoje pela manhã, se reapresentou lá no CT Luiz Carvalho, após o jogo do último domingo contra o Goiás, e eu trago boas notícias pra vocês. Bom, vocês sabem que o grande foco do treinamento de hoje foi a volta do Luan, a estreia do Luan nos treinamentos do Tricolor. Então ele treinou aí com seus novos colegas, fez um treinamento em campo reduzido, aí o Luan. Bom, boas notícias que eu trago pra vocês. O jogador Everton Galdino, que tá parado desde o dia 18 de junho no Departamento Médico do Grêmio, voltou a correr no gramado. Ele se recupera de uma distensão de grau 2 no músculo reto anterior da coxa esquerda. Vamos lá. Uma distensão de grau 2 no músculo reto anterior da coxa esquerda. O jogador está retornando, está fazendo essa transição agora, voltando a correr no gramado. Já pode-se ver aí que o jogador está num processo já de recuperação mais avançado. Outro jogador que foi possível ver hoje treinando no CT Luiz Carvalho foi o Carvacho. Treinou normalmente no último final de semana, ficou de fora do jogo contra o Goiás por conta de dores no pubs. O jogador já ficou à disposição. Vidya Sante também treinou normalmente no dia de hoje. Um jogador que acabou ficando de fora do treinamento foi o João Pedro. Ele estava com desgaste muscular, segundo a assessoria do Grêmio. O jogador ficou fazendo trabalhos mais leves na academia. Mas não é preocupação para o jogo do próximo final de semana. O Grêmio tem toda semana e joga agora contra o Vasco da Gama. Agora uma outra boa notícia que eu tenho para vocês. Hoje estou cheio de boas notícias aqui para vocês. Foi o PP. O PP hoje apareceu correndo em campo. O Grêmio não tem um prazo para o PP retornar. Hoje ele foi liberado pelo departamento médico. Iniciou o processo de transição física. E agora está correndo no gramado. Ele está sendo jogado desde o meio de maio. Acho que foi ali no dia 16 de maio, se eu não me engano. Quando ele acabou se lesionando. Então o Grêmio está pregando muita cautela para a volta do jogador. Porque são dois meses e meio parado. Ele teve duas lesões musculares. Esta segunda bem mais grave. Dois meses e meio parado. Então o PP vai ser mais calminho, mais debreado. Então quando ele puder já treinar com o grupo. Aí tem a questão ainda de fazer um treino coletivo. Como o Renato sempre gosta de fazer. Aquela confiança do jogador readquirir a confiança. Do jogador passar confiança. Então tem um processo mais longo ainda para a volta do PP. Vamos falar de mercado? Vamos falar sobre as contratações do Grêmio? Porque a gente tem muita coisa para falar. Um nome que foi descartado dessa lista que o Grêmio vinha procurando. Brian Reina. Um jogador que defende as cores do Alianza Lima. O Grêmio fez uma proposta de 1 milhão e 400 pelo jogador. O que gerou um grande debate lá no Peru. Porque é um jogador titular do Alianza Lima. É um jogador que defendeu as cores da seleção peruana. Agora acho que foi em junho nas datas FIFA. Nas datas FIFA. Por ali. Então se gerou um grande debate. Porque acharam que era um valor muito baixo. Então o Alianza Lima acabou não aceitando essa proposta. Então o Brian Reina muito provavelmente não vai vir para o tricolor. Outro jogador que não deve fechar o negócio também é o Matheus Coronel. O Grêmio não conseguiu avançar com a negociação com o Atlético Tucumã. O jogador, eu lembro vocês, que pertence ao Argentinos Juniors. Mas tem um contrato de empréstimo com o Atlético Tucumã até o final de 2023. E neste empréstimo está também uma preferência de compra que o Atlético Tucumã tem pelo jogador. Por exemplo, o Grêmio fez a proposta. Se o Atlético igualar a proposta, ele tem a preferência. Ele igualou a proposta. Só que agora, como ele tem um contrato de empréstimo até o final do ano, ele não é obrigado a comprar agora. Então foi o que aconteceu. Ele não liberou. O jogador até queria vir para o Grêmio. Chegou a dar algumas declarações, dar umas entrevistas por lá, demonstrando que queria jogar no tricolor. Mas o Tucumã foi irredutivo e não quis liberar o atleta. Bom, agora, jogadores que já foram anunciados e que estão muito próximos de desembarcar. Ontem o Grêmio acabou anunciando que está em tratativas, já finalizando as tratativas com o jogador João Pedro. Foi anunciado ontem à noite. Chega nesta terça-feira, no máximo até à noite, ele já está desembarcando em Porto Alegre. Um jogador que joga pelos lados, estava no Fenerbahçe, chegou a atuar com o Ener Valencia lá na Turquia. Outro jogador que o Grêmio anunciou na manhã desta terça-feira foi o zagueiro Rodrigo Eli. O jogador estava defendendo o Almeria, da Espanha. É gaúcho, é gremista e vai jogar agora no tricolor. Deve chegar nesta quarta-feira, fazer os exames, assinar o seu contrato. E assim que sair no BID, já fica à disposição. do técnico Renato Portaloupe. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Não perde nada sobre o tricolor. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.